Cantor de rap acusa policiais militares de agressão durante uma abordagem em São Paulo A namorada registrou o momento em que ele e um amigo foram rendidos E enforcado por um dos PMs Na minha quebrada porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o guito me escolheu O guito me escolheu E a favela venceu Na minha quebrada porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o guito me escolheu O guito me escolheu E a favela venceu Na quebrada que nós vive todo dia é luta Nós chegou onde chegou sem perder a conduta Mas não vá baixar a cabeça pra nenhum filho da puta Se for ver de qualquer forma, meu mano A vida é curta favelado na TV Falando só as verdades Sem corte nem edição, chama a atenção da cidade Meu boyzão que não vê nada, julga nossa realidade Enquanto o povo daqui canso de violência e maldade Eu vou ser referência pros menores de lá E vou ouvir O sistema tenta me calar Vou mudar Nem que país eu tenha morrer Vou falar O que nós temos para dizer Tá na minha quebrada porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o guito me escolheu Por que tu me escolheu E a favela venceu Dentro da delegacia Vi meus fãs gritar meu nome Eu sentado, algemado Machucado e cheio de fome Pensando na minha véinha Assistindo aquele vídeo Pode ir pra mó covardia O que fizeram comigo Mas liberdade cantou Eu tô solto no mundão Sempre de cabeça erguida Em qualquer situação Tentaram até me forjar Mas eu sei da minha razão E o melhor disso tudo Tenho apoio do povão E eu sou Herói pros menores Da onde eu vim E eu vou Continuar pra sempre sendo assim Eu não vou Dar nenhum milho na minha caminhada Sem errar na minha postura Na atitude, nas palavras Lá na minha quebrada Porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o guito me escolheu O guito me escolheu E a favela venceu Tá na minha quebrada Porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o guito me escolheu O guito me escolheu E a favela venceu A favela venceu A favela venceu Que a favela sou eu Que a favela é nós Que a favela tem voz Baixa ae negão Baixa a mão aí O rosto Falou que nós era a equipe de gordos Nós é gordos não Nós é maroba Obrigado.